Olá, muito bom dia pra você. Amanhã de hoje uma carreta carregada com galões de solvente e outros derivados tombou na BR-352 entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. O motorista precisou ser encaminhado ao atendimento médico. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. Como funciona o novo medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento da obesidade? Mulher pede ajuda para conseguir medicamento de uso contínuo. Polícia Militar Rodoviária faz balanço das fiscalizações realizadas na Operação Ano Novo. E a história de um português e uma professora patência que se apaixonaram e apostam no empreendedorismo por meio da culinária. O 30 Minutos está começando. Essa semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso de mais um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e também a obesidade. Aprovada pela Anvisa no dia 2 de janeiro de 2023, a semaglutida é o primeiro medicamento injetável voltado para o emagrecimento. O produto já era comercializado no Brasil para o tratamento de diabetes, porém agora ele será vendido em uma dose maior de 2,4 miligramas. E esse hormônio tem dupla ação principais. Ele tem várias ações no organismo, protege contra doença cardiovascular, contra AVC, infarto. Mas duas ações são mais importantes, que é agir no hipotálamo, inibindo o apetite, agir no cérebro, no sistema nervoso, tirar aquela coisa do hedonismo, aquele comer por prazer, sabe? Aquele impulso alimentar, eu vejo um bolo bonito e gostoso, eu pá, não dou conta de me segurar. E ele diminui a digestão, a motilidade gástrica. Então o paciente fica cheio por mais tempo, com uma sensação de saciedade. E com isso ele consegue reduzir as calorias, que é o importante para perder peso. De acordo com a endocrinologista Karina Alvarenga, a eficácia da semaglutida é consistente, mas varia de paciente para paciente. Os resultados mostraram uma perda de 17% do peso inicial durante todo o período de estudo. Mas na prática clínica, a gente vê resultados muito pequenos, e a gente vê resultados exorbitantes, como a perda de 8 quilos por mês. Então é muito de pessoa para pessoa, e isso está relacionado a um mapa genético. A injeção deve ser aplicada semanalmente pelo próprio paciente, que junto disso precisa do acompanhamento de um médico habilitado. Titulando a dose. Então 4 semanas, 0,25, uma vez por semana. Depois passa para 0,5, uma vez por semana, 4 semanas. E vai aumentando até chegar na dose máxima de 2,4 miligramas. O medicamento é indicado para quem sofre com obesidade ou está com sobrepeso, porém há algumas restrições. Não devemos usar para quem já teve pancreatite. E aí eu faço uma ressalta para os pacientes tomarem cuidado com a ingestão de bebida alcoólica, junto com a canetinha, junto com o medicamento. Quem tem pedra na vesícula também pode ter mais pedras, pode desenvolver mais pedras. Ainda não sabemos se o efeito é pela perda de peso rápido. Todo mundo que perde o peso rapidamente pode desenvolver litias e biliar, que é pedra na vesícula. Ou se a medicação tem alguma coisa relacionada, porque com a digestão mais lenta, a bile também não é excretada rapidamente. Ela fica mais estocada na vesícula. Em casos raros, Karina explica que os efeitos colaterais da medicação podem incluir náuseas, constipação ou diarreia. E efeito colateral, os mais comuns, nem todo mundo tem o efeito colateral, os mais comuns são sensação de refluxo, gasto esofágico, pode acontecer, porque a digestão está bem lenta, né? E aí ficam algumas dicas, que é comer menos porções. Então, se eu comia um prato, eu vou comer meio. Mastigar bem e tomar bastante água fora das refeições para evitar essa sensação. A seguir, estão abertas as inscrições para o vestibular agendado e mulher pede ajuda para conseguir medicamento de uso contínuo. Comece 2023 com a saúde em dia. Neste mês de janeiro, a Clínica Mais Exames preparou descontos especiais para você que precisa se consultar com o ginecologista, incluindo o preventivo, R$ 160,00. O ortopedista, R$ 160,00. Consulta com o clínico geral, R$ 150,00. Com o cardiologista, R$ 160,00. Dermatologista, também R$ 160,00. A consulta com o urologista, R$ 200,00. E com o gastro, R$ 200,00 também. Então, aproveite essa grande oportunidade. Somente neste mês, com parcelamento, tem até seis vezes sem juros no cartão. Ligue já, 381 15 1616. Cuidar da saúde é prioridade. Por isso, você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. Há mais exames sem o maior centro de diagnóstico de patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Agora a gente mostra a situação de uma idosa de Patos de Minas que precisa de ajuda para comprar medicamento de uso contínuo utilizado no tratamento do diabetes. Ilda vive sozinha em sua casa na Rua Natal, no centro de Patos de Minas. Ela sofre de diabetes tipo 2. Toma um medicamento que é muito caro. Então, ele é R$ 260,00 e eu estou sem o dinheiro, estou em falta do dinheiro. A aposentada vende alguns doces para crianças, porém não vem obtendo êxito. A única fonte de renda é a aposentadoria que não está sendo suficiente para conseguir pagar as contas e comprar o medicamento que é necessário fazer uso contínuo. Estou ganhando salário, falta pouquinha coisa, mas já estou ganhando. Mas não está dando, sabe? Eu não pago aluguel, a casa é minha, mas eu pago água, luz, telefone, sabe? E o tanto de remédio, uma quantidade enorme de remédio. E pressão, o colesterol, tudo subiu e tudo precisa do remédio. E eu estou em dificuldade para poder comprar esse remédio. Ilda precisa de ajuda com o medicamento que já acabou esse mês. Só para o remédio. Porque alimentação, a gente passa com qualquer coisa. Eu passo. Você entendeu? E a senhora mora atualmente sozinha? Não, sozinha, Deus. Sabe? Eu tenho 78 anos, sabe? E moro sozinha. Eu tenho muito medo de ficar sozinha assim, né? Mas, o que é que é de fazer, né? Queria sim, ver se eu achava uma pessoa que pudesse me ajudar e eu ganhar esse remédio. Eu não queria sim que a pessoa mandasse ajuda sim, não. Queria, quando a pessoa arrumasse o jeito de eu conseguir esse remédio. Você entendeu? Porque dá o dia de comprar ele, eu estou sem o dinheiro, né? Igual hoje. Esses dias para trás eu até tinha. Eu vou segurando, tem. Agora hoje eu já não bebi ele. Amanhã eu tenho que dar um jeito cedo, sabe? De comprar ele. Para ajudar Hilda, poderá ir até o endereço Rua Natal, número 49, no centro de Patos de Minas. Para entrar em contato com ela, o número é 34 3821 1532. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, Polícia Militar Rodoviária faz balanço das fiscalizações realizadas na Operação Ano Novo. E carreta carregada com solventes e derivados tomba entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. Na manhã de hoje, uma carreta carregada com galões de solvente utilizado na diluição e limpeza de tinta, além de outros derivados, tombou na BR-352, cerca de 10 quilômetros após o meio urbano de Lagoa Formosa, próxima à divisa com o município de Carmo do Paranaíba. O motorista do veículo de carga ficou preso em meio às ferragens e precisou ser resgatado e encaminhado ao atendimento médico no Hospital Regional, em Patos de Minas, por equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O trânsito ficou impedido no trecho até que a pista seja desobstruída, uma vez que a carga e parte da carreta ficaram ali espalhadas na rodovia. E olha, a Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço das fiscalizações que foram realizadas nas rodovias que cortam a região de Patos de Minas durante a operação de fim de ano. Mais uma operação de final de ano finalizada pela Polícia Militar Rodoviária. E quem traz informação sobre o balanço, sobre o número de acidentes e ocorrências é o Tenente Marcos. Tenente, foi tranquilo esse final de ano? Como que foi? Graças ao nosso trabalho em parceria com a imprensa, divulgação de medidas preventivas, o cuidado dos motoristas, nós tivemos apenas, a gente considerar apenas, porque é um número, apesar de a gente ter tido dois sinistros de trânsito, a gente não teve nenhum com vítima fatal. Isso nos alegra. Nós tivemos um sinistro sem vítimas de ferimentos e um sinistro com vítimas de ferimentos. Então, somente esses dois. Lembrando que a Polícia Militar Rodoviária, que através da 10ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, é responsável por 1.546 quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, isso em 23 municípios. Certo. E Tenente, em relação ao consumo de álcool, o pessoal se acedeu ou foi mais tranquilo também? Infelizmente, os condutores continuam excedendo e a gente continua com a repressão. A gente teve oito abordagens a indivíduos que estavam na condução de veículos e alcoolizados. Esses oito, cinco foram presos, ou seja, estavam no limite acima do que é considerado infração e atingiu aquele limite de crime. Eles foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia. Lembrando também que nós tivemos três prisões de posse de droga para uso pessoal, o que também dificulta a condução de viatura, de veículos. Certo. Tenente, o pessoal passou a virada tranquilamente, mas agora o movimento continua devido às férias. Uma preocupação que o motorista deve ter são com as chuvas. Muitas estradas já estão danificadas pelo Brasil. Quais são as suas orientações para quem vai pegar a estrada para curtir uma praia ou para visitar algum parente? As orientações permanecem as mesmas. Não dirigir, ingerir bebida alcoólica quando for dirigir, não ultrapassar em local proibido, não forçar a ultrapassar. A gente ter cuidado, sobretudo, a gente tem aí a previsão de chuvas para as nossas regiões. A gente já tem alguns locais que são propícios a sinistros. Eu sempre cito aqui a Bela Vista, que é aqui na 410, para quem vai sentido Paracatu, Brasília, a BR146, quem vai ali para sentido Araxá, ali próximo a Catiara, e a 352354, que é quem vai de Patos para Belo Horizonte. Esses locais já tem pontos que são propícios a sinistro de trânsito. Com chuva, isso tende a aumentar. Então, a gente pede ao condutor que tenha paciência, caso tenha que viajar, programe a sua viagem, tenha paciência, não tenha pressa de chegar, se prepare fisicamente, descanse e, sobretudo, siga as regras de trânsito. Tá aí, muito obrigado pelas informações. Tenente Marcos, que traz o balanço da operação de fim de ano e algumas dicas para quem pretende pegar a estrada agora nessas férias e precisa lidar com as situações de chuva. Eu sou o Caio Machado, para o jornalismo da NTV. As condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável, com alta probabilidade de chuva forte, em decorrência da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Então, confira aí a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção. Armação mais lentes, só R$ 119,90. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Para esta sexta-feira, previsão de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíbe e Noroeste. A temperatura máxima hoje em Patos de Minas alcança 25 graus, mesma prevista para o sábado segundo o IMET. Amanhã, em Lagamar, os termômetros marcam de 19 a 27 graus. Em São Gotardo, de 20 a 24. Em Presidente Olegário, variação de 19 a 26 graus. E em Lagoa Formosa, as temperaturas variam de 19 a 25 graus. E o tempo continua chuvoso, né? Bastante chuvoso. Na sequência, aqui no 30 Minutos, a história de um português e de uma professora patência que apostam no empreendedorismo por meio da culinária. E o tempo continua chuvoso, né? Ano Novo e o Dr. Victor da Oralcim tem novidades para você que não fez o seu implante dentário no ano passado e quer iniciar 2023 com um novo sorriso. Bom dia, pessoal! Primeiramente, eu quero desejar um feliz Ano Novo para todos vocês, amigos e amigas, cidadãos de Patos de Minas e região. Pessoal, o mês de janeiro começou e o início de ano tem aquele gostinho de mudança, tem aquele gostinho de coisa nova. Para você que está aí agora almoçando, não está conseguindo comer o que gosta e não fez o seu implante dentário no ano passado e sonha em ter os seus dentes fixos de volta. Pessoal, às vezes as pessoas me perguntam assim Doutor, quanto que custa o implante? E eu sempre respondo com uma pergunta Quanto custa a sua felicidade? Quanto custa sair na rua, poder sorrir sem aquele constrangimento da falta de dente? Poder mastigar o alimento que gosta? Então, se você está me vendo agora e quer aproveitar o mês de janeiro aqui na OralSim Pega o telefone agora e ligue no 381-243-00 Vou repetir 381-243-00 Ligue agora e agende a sua avaliação Aproveite, pois o mês de janeiro estamos com a tabela de dezembro ainda Então, se você quer aproveitar essas condições especiais corra já para cá Ligue 381-243-00 e venha sonhar com a OralSim Virar a chave Mudança Início de ano É isso, pessoal Pessoal, um grande abraço Fiquem com Deus E eu aguardo todos vocês aqui Até mais! Assim como acontece há vários anos teve início na manhã desta sexta-feira a bênção dos veículos na Igreja dos Capuchinhos em Patos de Minas Mais uma operação de final de ano finalizada pela Polícia Militar Rodoviária e quem traz informação sobre o balanço sobre o número de acidentes e ocorrências é o Tenente Marcos Tenente, foi tranquilo esse final de ano? Como que foi? É, graças ao nosso trabalho em parceria com a imprensa divulgação de medidas preventivas O trânsito de uma das principais avenidas de Patos de Minas foi monitorado pelo CETRAN na manhã desta sexta-feira E o trânsito lento tem motivo é que aconteceu a bênção aos motoristas que começou logo nas primeiras horas do dia Segundo os freios Capuchinhos a bênção acolhe as graças do Senhor nesta primeira sexta-feira do ano e traz proteção aos fiéis A intercessão a gente invoca de Deus mas tem o protetor que é São Cristóvão que é aquele que carregou o menino nos ombros simbolizando aí o Cristo nos ombros para atravessar o rio e quando a gente inicia o novo ano pedindo a bênção de Deus é no desejo de termos um ano abençoado, livre de todos os mares de perigos, por todos os caminhos indo ao trabalho, ao descanso sempre sustentados pela mão poderosa do Senhor e é isso que a gente roga a Deus pedindo por todos aqueles que passam por aqui seja a pé, de bicicleta, de moto, de carroça no seu veículo então a gente pede justamente isso abençoando o veículo mas também principalmente a pessoa o dom da vida de cada um para atender os mais de 20 mil veículos que devem passar em frente à igreja para receber a bênção a paróquia de Santa Terezinha organizou quase 20 frades para a missão a bênção dos capuchinhos é uma bênção tradicional em todo o país são várias capitais, várias cidades onde tem os frades capuchinhos no Brasil todo a gente entrar aí pela internet a gente vai perceber justamente isso que sempre na primeira sexta do ano acontece essa bênção tradicional dos capuchinhos que é essa bênção das pessoas e dos veículos e aí conforme então a nossa província de Minas Gerais então tem frades de várias cidades de Uberlândia, de Carmo, Paranaíba, Juatuba, Belo Horizonte os daqui de Patos de Minas também que vem justamente para somar força aí no trabalho na missão como testemunho também da fraternidade capuchinha esta já é a sexta edição da bênção aos carros promovida aqui na paróquia Santa Terezinha em Patos de Minas a igreja dos capuchinhos a maioria dos frades são de várias regiões do país vem para essa força tarefa que é abençoar os carros dos patenses quem vem até o local mesmo debaixo de chuva para receber a bênção sabe que vale a pena eles ficam aqui durante todo o dia para abençoar os veículos eu acho que é importante para nós né a bênção, o carro, nós, a família a criação é um fator importante na vida de todo ser humano tem que ter fé e acreditar tudo na vida da gente é isso aí né cara por forma de cadeira eu acho que sem Deus a gente não é nada né então todo ano eu venho e quero continuar vindo muitos anos faz a diferença depois dessa bênção? ah faz, eu acho que faz sim graças a Deus assim tem muito tempo que não acontece nada e isso ajuda demais vale, é uma importância muito grande para a gente que é fiel benzinho como se diz santifica e agradece todo o nosso ano o veículo você utiliza todos os dias? todos os dias para o trabalho, para a faculdade então é o meu meio de locomoção São Cristóvão na frente amém rogai por nós filho e Espírito Santo amém muito obrigado a importância dessa bênção realmente faz a diferença durante o ano passar aqui? com certeza né sem benzer é difícil demais a gente tem que agradecer a Deus todos os dias né pelo bem que a gente tem muitas pessoas é claro que tem do passeio né o trabalho mas muitos de empresas mesmo que passam aqui durante todo este dia às vezes falam assim eu falei daqui a pouco vou trazer mais outro carro acaba sendo uma frota né de trabalho e é justamente isso é porque as pessoas acreditam e acolhem a bênção de Deus né a gente fala também de empreendedorismo você vai conhecer um português que mudou de continente após se apaixonar por uma patência e apostou na culinária para ganhar a vida a história de amor entre o Manuel e a Patrícia começou há cerca de 12 anos atrás mesmo morando em Portugal eu conheci pelo Facebook ele me chamou para ser amigo e ele me mandou uma carta foi bem curioso porque ele não só apenas solicitou ele escreveu uma carta e eu respondi com uma carta também né e assim a partir daí eu aceitei o convite e começamos a nos comunicar pelo Facebook depois de conhecer Manuel se apaixonar e se casar em um ano após o primeiro match na internet Patrícia descobriu um dom de Manuel o de vender as coisas porque ele ele trabalhava numa empresa numa editora de livros há 32 anos primeiro que trabalhar há 32 anos na mesma empresa não é qualquer pessoa que fica esse tempo todo e no início depois que ele passou de boy para vendas ele começou a vender ciclopédias e quem vende ciclopédias e tem destaque nessa área porque é um bom vendedor não é mesmo? no primeiro dia de vendas eu fiz 29 bolos e ele e meu filho falavam será que vai vender? e ele saiu de casa era 9 horas da manhã 11 horas ele estava de volta aí eu falei você veio e foi almoçar? ele não já vende tudo aí eu falei então deu certo né e no outro dia eu fiz 45 ele saiu vendeu tudo e daí para frente nós nunca mais paramos a Patrícia é professora e nas horas vagas é cozinheira de mão cheia unidos eles juntaram o útil ao agradável e criaram um bolo no pote de hidrágua na boca são vários sabores Manuel conta que a intenção era deixar o bolo parecido com sorvete porém leve vem de um bolo que se aproxima de um bolo com sorvete eu identifiquei quando cheguei aqui em Pátria de Minas que as pessoas amam nas festas comer bolo e sorvete no mesmo prato então a gente desenvolveu um bolo no pote que não é muito doce não é enjoativo e tem a porção certa esta porção é aquela que deixa o cliente com fome para o próximo bolo há muita gente que se preocupa em ter quantidade nós nos focamos na qualidade hoje o empreendedor percorre toda a cidade de Pátria de Minas para vender o doce ele estabelece rotas e até falas específicas para vender o bolo no pote eu vendo um doce prazer sem pecado eu vou usar uma frase que eu conhecia em Portugal numa editora onde eu trabalhei que tinha um livro de receitas de doces que se chamava doces prazer sem pecado a pessoa diz ah eu estou de dieta não você pode comer não precisa de ir à igreja confessar comer um bolo porque não é pecado causa do sucesso do bolo no pote o português chegou a receber uma homenagem na Câmara Municipal de Patos de Minas eu fiquei muito feliz um vereador reparou no nosso trabalho um trabalho árduo dedicado mas que me dá um enorme prazer fazer na rua todos os dias o bolo faz sucesso por onde é vendido em Patos de Minas e ele e a esposa garantem que esse sucesso todo vem de um sabor único preparado com amor e olha eu não suprimentei ainda vou comer agora e digo pra vocês em casa se realmente vale a pena levar um desse pelo menos muito bonito viu cremoso também gente o segredo é que esse bolo não é tão doce demais é o bolo na medida certa eu pelo menos apaixonei agora esse também é o segredo que o Manuel tem para vender várias unidades como essa todos os dias nas ruas de Patos de Minas porque ele é uma pessoa que ele é persistente ele não desiste ele sai com os bolos e geralmente ele volta sem nenhum bolo sabe ele chega feliz se ela sobrou nenhum o 30 minutos está ficando por aqui volta segunda-feira eu te encontro logo mais à noite no NTV News e te deixo na companhia de Gui Boaventura que está fazendo aniversário hoje não ele exatamente mas o programa a pessoa jurídica dele né boa tarde pra você Gui Boaventura parabéns aí boa tarde obrigado viu vai ter bolo parabéns pra nós vai ter bolo quase que eu dei o bolo hoje quase que eu dei o bolo o Vinícius falou que veio preparado trouxe até um guardanapo eu estou pertinho de eu dar o bolo hoje ele trouxe o guardanapo o Vinícius do Márcio trouxe há dois dias sem comer nada pode ficar tranquilo que sempre tem bolo aí você tem noção da quantidade de vidas que você mudou nesses nove anos só nesse programa que você já tem uma carreira maior com prestação de serviço com denúncias apuradas você tem noção disso não? você sabe que a gente nem pensa nisso né não para pra pensar a gente não para para fazer porque não é não é isso ah eu vou somar tantas a gente não está atrás de record o objetivo não é esse o objetivo é prestar serviço todo dia e essa vida é assim a gente levanta de manhã e sai para a rua para cumprir a sua isso é uma missão né é uma missão é uma missão que nós temos jornalismo é uma missão e era assim desde quando você estava lá no rádio né era assim desde o rádio minha vida toda foi fazendo programa com prestação de serviço mesmo quando eu estava na área esportiva eu sempre tinha paralelo um programa que fazia esse tipo de prestação de serviço que fazia que ouvia o povo né então nós temos que calcular depois quanto chega o rei você falou é muito aí é muito aí é muito multiplicar por anos e dias e meses já foi já foi chega a guaspa já foi chega a guaspa tem um quase xará meu lá de Lagoa Formosa que quando eu estava no rádio ele trouxe ela ficou ela ficou 11 anos dentro do meu estúdio uma vara de marmelo pra chegar eu falava da guaspa eu falava aqui tá aqui a guaspa eu não tenho muita saudade ele é quase xará meu que é o guincerino guincerino eu não tenho muita saudade de vara de marmelo não viu rapaz também não você tá doido que é esse couro lá na infância tenei com aquele negócio rapaz você fala traz a vara pronto acabou porque treino não quebra não quebra não fica a vida inteira vara de marmelo vara de goiaba você tá brincando nossa senhora miroró hein a gente se bateu muito no junim com isso aí merecido né merecido o junim foi merecido precisava não adiantou nada né mas aprendeu a cantar né aprendeu a cantar ué aprendeu no couro vara de marmelo tem gente que aprende por amor e hoje pela dor pela dor vamos embora então vamos tocar esse barco aí obrigado parabéns pelo programa e até segunda obrigado amigo você sabe que você também faz parte dessa história aqui você já já me ajudou muito aqui me ajuda sempre aqui no programa nos ajuda bastante aqui então você faz parte dessa dessa equipe aí vai lá então um abraço pra vocês um abraço o